Olá, meus amores! Tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando um pouco das minhas suculentas, né? Vou fazer... Vou mostrar, na verdade, essas aqui, dessa bobina aqui de fora, que tá aqui no meu quintal, embaixo do pergolado. Ó, aqui é meu pergolado, né? E olha, gente, que charme que tá aquela rosa do deserto lá do lado. Eu já fiz um vídeo mostrando ela, acho que algumas vezes, né? E agora ela tá cheinha de flor. Olha aí, gente, como que tá linda. Caldex gigante, né? E tá assim, ó. Cor de rosa, né, gente? É a flor mais simples que tem, que não é dobrada, nem multipétala, é cor de rosa. Mas é de encher os olhos, né? Então, gente, vamos começar aqui na suculenta. Aqui eu tenho essa, que é uma equiveria, né? Quando eu comprei, meus amores, é... Ela veio num vasinho dentro de uma caixinha, falou que... Falava que ela era de sol indireto, que ela não podia pegar sol direto, né? Porém, gente, eu deixei ela na minha área. Só que na minha área, gente, nesses últimos meses, não tava batendo sol nenhum, né? E ela tava estiolando, gente. Tava crescendo muito rápido. Vocês podem observar os espaciamentos de folha ali, ó. Né? Quando eu comprei ela, ela não tinha isso. Aí, meus amores, eu peguei e tirei ela de lá e coloquei ela aqui no sol. Aqui ela pega umas três horas de sol, né? Tá juntamente com essas outras suculentas, ó. Essa aqui é uma orelha de elefante. É da mesma que eu tenho ali, que foi um presente de uma colega lá na minha cidade. Porém, gente, ela ainda não tá com as bordas todas coloridas. Tá começando aqui nas primeiras de baixo, ó. Essa aqui é uma patinha de urso, né? Bem gordinha, por sinal. É a coisa mais linda, gente. É gorducha. Essa eu não sei o nome, gente. Comprei bem pequenina. Já tá bem grandinha, ó. Tem um brilho bem bonito. Bem gordinha também. Essa aqui é um espetáculo, né, meus amores? Essa aqui eu até anotei, gente, o nome dela pra falar pra vocês. Eu procurei onde anotei e não encontrei. Gente, essa aqui, ó, é daquela suculenta que vocês não podem encostar a mão. Tá vendo esse pozinho branco? Não pode encostar a mão, porque se não sai, fica toda feia lá. Ali, ó. Aonde a gente vai mexer e encostar a mão, tanto que tá feio, ó. Se ela ficar com esse pozinho aqui, fica mais bonitinha, né? Essa aqui eu já mostrei ela várias vezes aqui no canal. É uma que eu comprei com arte floral linda, maravilhosa. Ela já cresceu bastante. Eu pus ela nesse vasinho aqui. É um vaso bem bonito, ó. E ela já tá bem grandona. Tem essa aqui também, que no momento eu não lembro o nome. Essa aqui não faço nem ideia também de qual é o nome, né, gente? O ruim da gente comprar em mercados, em floriculturas comuns, é porque não tem plaquinha de identificação, né? Olha, gente, essa aqui já tá vindo uma multinha ali, ó. Tá vendo lá dentro? Que fofa! Essa aqui também, gente, não sei o nome. Essa aqui eu tô lutando com ela, gente, mas não cresce de jeito nenhum. Sempre tá só... Eu coloquei ela na sombra e ela não gostou. Aí coloquei ela aqui no sol, ela não cresce muito também. Olha, gente, essa aqui que linda, ó. Com essas pontinhas cor de rosa. Muito bonita, né? Aquela lá é uma equiveria, acho que é prince, que eu não lembro ao certo. Eu já falei o nome dela aqui pra vocês. É aquela que tá com a arte floral, gente. Olha o tamanho que ela já tá, olha. Vou pôr a mão aqui na frente pra vocês terem noção. Medindo mais de um palmo. Tá gigante essa arte floral. Isso tudo aí, gente, foi flor que já abriu, ó. E já tá seca. Tudo isso aqui, ó. Essas de baixo. Aqui de cima ainda tá dando flor ainda. Mas deu muita florzinha. Eu não imaginava que durava esse tempo todo. Acho que já tem mais de dois meses, gente, que ela tá florida. Aqui eu tenho a orelha de gato, que é muito linda, né? Linda, linda. Essa aqui também foi transferida pra um vasinho de cerâmica. Essa aqui, gente, ó, é uma calanchoe. Olha pra vocês verem a diferença dessa calanchoe. Eu tenho uma outra ali, eu vou mostrar pra vocês a diferença. Ela tem tipo um aveludado, meus amores. Vou mostrar a diferença dela. Olha, gente, é totalmente diferente dessa daqui, ó. Olha. E vai vir florzinha, gente. Olha o tanto de botãozinhos. Essas aqui foram as mudinhas bem minúsculas que a minha vizinha me deu, a Ivani. E eu replantei e tá grandona assim. Deixa eu voltar lá, né? Gente, vocês desculpem aí. É cachorro latino, é tanto barulho, é vento. É muito barulho, né? A gente vai fazer um vídeo de tanto barulho. E ainda tá vindo o carro da pamonha. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Olha, gente, essa aqui fofa. Olha essa. Aqui tem a orelha de chureque pequenininha, né? Ó, gente, eu descobri que quando ela é fininha assim, é a orelha de Fiona, ó. Eu vi uma pessoa comentando isso esses dias. E aqui tem a orelhona grande, ó. É a orelha do chureque. Essa aqui, gente, eu tenho ela há mais de... Acho que há mais de dois anos, ó. Ela já tá uma árvorezinha, ó. Bem grandinha. Também tem essa aqui. São três. Três, na verdade, né? Olha essa que linda, meus amores. Olha. Se essa aqui pegasse mais sol, ela tava mais bonita ainda, né? Olha só essa orelha de Míquel. Gente, essa orelha de Míquel foi destruída várias vezes pro meu gatinho. E ela acabou renovando todinha, ó. Ela é muito linda. Interessante, gente, que ela ficou pendente, olha. Esses dias eu tentei levantar ela, só que depois ela tombou pro outro lado. Aí eu deixei assim. Essa aqui também, gente, esse cactuzinho aqui é outra orelha de Míquel. Só vocês percebem que a coloração é diferente? Muito bonitinha, né? Essa aqui é clarinha, ó. Tem essa aqui, gente, ó. Esqueci o nome também, nossa. Eu sou desse jeito. Esqueci o nome das plantas tudo. Depois, quando eu não tô filmando, eu lembro. Essa aqui foi a Ivani que me deu uma mudinha bem pequenina. Ela adoeceu aqui, ó. Essas folhinhas aqui, né? Olha. Mas aí já tá vendo folha nova. É bem bonita. Tem essa nessa coloração, gente, e tem ela sem pinta, tá? Quando ela fica mais no sol, ela ainda fica mais bonita ainda. Ali atrás, gente, ó. Tem outra calanchoe, essa ali, ó. Quando ela tá no chão, com muita terra, ou num vaso maior do que esse, ela fica muito bonita. E quando ela pega mais sol, a coloração dela aqui nas folhas fica muito mais intensa. Aqui está a minha eufóbia lá, que é a cristata maravilhosa, que também foi presente da minha colega lá de Coração Jesus. Essa aqui, gente, eu preciso mudar, né? Eu sempre tô falando isso e morro de medo de mexer nela. Morro de medo mesmo. E eu tenho que mudar, gente. Quando eu mudar, eu tenho que retirar esse pedaço aqui todo, ó. Porque ela tem um... Tipo um apodrecimentozinho. Não sei se é, mas eu tenho que tirar pra me ter certeza que não vai passar pra outra, né? Que tem esse cacto... Esse cacto não, gente. Esse... É cacto mesmo, meu Deus do céu. Esse cacto castelinho. Ai, Jesus. É Samaria, né, gente? Samaria mesmo, pra ficar cometendo essas gafes. Olha aquele ali, gente. Muito lindo, olha. Bonito demais, né? E é isso, gente. Mostrando alguma suculenta, eu vou descer aqui pra vocês verem a Jade. Gente, muitas mudinhas de planta. Eu que ganho também. Às vezes eu ganho o galhinho bem pequeno e planto. Essa aqui também foi a minha vizinha Ivani que me deu. Obrigada, Ivani. Ela era desse tamanzinho, gente. Um galhinho assim, ó. Tinha quatro folhinhas. É essa aqui, vocês vão perceber, gente, que elas são idênticas. Cresceu parecendo que são gêmeas. Vou lá, só mostrar pra vocês verem a outra, ó. Olha. Elas cresceram até na mesma direção e pra esse lado assim, ó. Também essa aqui foi a mudinha com quatro folhas, né? Eu plantei, nem murchou, já pegou. E tá assim, gente, ó. Essa coisa mais linda. Ela, quando ela tá no sol, gente, pleno mesmo, que ela pega o sol mais da tarde, ela fica com uma coloração diferente. Aqui, como ela pega só três horas de sol e o sol não é tão forte quando bate aqui, ela fica mais verdinha e só a beirinha da folha que fica com a coloração um pouco avermelhada, ó. Como vocês podem perceber. Mas tem um brilho na folha lindo, lindo, lindo. E é isso, gente. Vou mostrar pra vocês também essa aqui, ó, que essa é a Minnie, né? A Jade Minnie, ó. Que linda. Também tá num vaso de cerâmica. E tem a varia gata, gente. Olha aqui, quer ver? Olha aqui a varia gata. Olha que coisa mais fofa. Essa aqui, meus amores, demora mais desenvolver. Ela desenvolve mais lentamente. Mas é muito linda. E as folhas são mais pequeninas. Também tá num vasinho de cerâmica, né? Vasinho não, gente. É um vaso até grande, viu? Tem mais de 12 litros esse vaso. Né? Olha, gente, a rosinha de pedra. E descobri que tá vindo, vai vir flores, ó. Isso aqui, gente, ó, é onde vai dar flor. Quando tiver florzinha, vou estar mostrando pra vocês. E tá um encanto. Isso aqui rende demais, gente. É muito bom pra fazer forração em vasos de rosa do deserto também. E é isso, meus amores. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da suculenta, né? Não são todas, gente. Tem mais, viu? Tem várias de pendurada. Outro dia eu faço outro vídeo mostrando. Esse é um vídeo que ficou muito longo, né? E tem mais lá na minha área. E alguns capos. Depois eu faço um vídeo lá mostrando pra vocês hoje lá. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!